Olá amigos que acompanham aí os vídeos desse canal, tudo bem com vocês? Pessoal, mais uma vez aqui ó, nosso amigo Vinícius aqui E aí Vinícius? E aí? Nosso amigo pedreiro aí pessoal? Bom dia a todos aí né? Graças a Deus estamos na paz aqui de novo, começando de novo, mas um novo dia né? Fé em Deus Hoje nós vamos dar um treino no baldão, deixar ele já se Deus quiser Fazer um ponto né? Eu peço que você se inscreva aí pra ajudar a fortalecer o nosso trabalho Com certeza vocês fazendo isso vão nos ajudar bastante Peço que vocês compartilhem também os vídeos com o máximo de pessoas que vocês puderem Porque a gente precisa muito do apoio de cada um de vocês Graças a Deus está dando certo aqui A construção da casa, da família do nosso amigo Vinícius E aí? Show de bola né? É, está dando um show de bola E a gente só tem a agradecer aí pelo apoio de cada um de vocês que vem nos ajudando Passei logo lá pelo depósito e comprei lá o arisco né? O arisco né? Estava acabando já o arisco né? Agora mais com essa carradinha de arisco vai chegar com certeza se Deus quiser Agora dá para se faltar alguma coisa pouca né? Dá para levantar a casa Porque assim, ontem choveu pouco né? Na parte da manhã Hoje já está bem sol de novo né? Já está em chutinho ali Com certeza o caminhão hoje sobe né? A gente tem que aproveitar Tem que aproveitar o clima né? Para dar certo né? Hoje fez sol, hoje fez sol Como vocês viram aí, ganhada subida ali com churra Não tem carro que suba né? Então hoje, com esse solzinho que está fazendo aí Com certeza a gente vai deixar aqui no pé da obra né? Vai diminuir a luta do dinho para carregar né? Se Deus quiser né? É isso aí Vai melhorar bastante A parte mais alta é essa né? É E aí Jim? Fala aí com o pessoal aí Bom dia Fico muito feliz é? Já está com medo bem bom já Agradeço que eu não estou ajudando ainda A gente tem um coração bom ainda também A gente tem ajuda contra a vida Depois que morre não serve nada né? Ajuda é? Tem que aproveitar a conta a vida A gente é ajudar os amigos né? É isso aí garoto Pois é Nós estamos aqui na luta né? Se Deus quiser vai dar certo E nosso amigo Jim aí fazendo uma massinha aí né? Hoje é sexta-feira né? A gente já está finalizando a semana Mas se Deus quiser Hoje nós queremos deixar Pelo mundo baldão Se não der para deixar no ponto Mas nós vamos deixar bem Já quase terminado né? Para fazer o atezinho de dentro Para dar próxima vez que a gente vim Porque semana quinta eu vou trabalhar no roçado Mas da próxima vez que a gente vim A gente vai começar a levantar a urgenaria né? As paredes Começar a subir E com o pé em Deus nós estamos aí Jó? E o Felipe? Como o Dinho já falou algumas vezes aí As pessoas Tem que ajudar enquanto está vivo né? Porque depois que a pessoa morre Não tem mais como ajudar os outros né? Então fazer o bem enquanto a pessoa está vivo Isso aí você está fazendo Uma coisa de Para Deus isso é bom né? É uma coisa Ele falou muito bonito É louvável o que ele falou Tem um cara de desenrolar viu? Trabalhando Tá ficando show de bola aqui Não é Vinícius? É Tá ficando bonito e ligeiro né? É ligeiro mesmo Perder é que se garante Se Deus quiser vai dar certo né Felipe? Se Deus quiser vai dar certo viu? Tinha pessoas comentando que Que ali embaixo né? Rachou né? Aquelas casas né? Mas é porque lá é bairro de loisa né? É bairro de loisa Que é totalmente diferente né? Bairro de loisa é diferente Bairro de loisa você pode até trair já com a cinta que ele ainda racha Porque ele quando chove No verão não Porque ele está parado né? Quando chove e molha ele É que nem sabão Ele começa a deslizar O peso da casa começa a puxar E aí ele racha Aqui não Aqui é um arisco Você viu que aqui nós não achamos bairro de loisa Aqui nesse terreno né? Os alicerces todos nós que achamos aqui Como você viu Ninguém achou bairro de loisa Pelo contrário né? Tem parte que Tem a pedra né? Tem a pedra né? Para ajudar né? A pedra já para sustentar né? Para dar um arroz Então aqui é mais seguro Tá certo E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. tá aí pessoal, nosso amigo Vinícius ele tá aproveitando aqui colocando aqui logo um aterro agilizando né Zé aí aqui pessoal, essa parte aqui já foi concluída também aqui pegou só um tijolo, não foi aqui? agora é essa né isso é isso aí pessoal tá cada vez mais perto aí da gente concluir aqui tá mudando a qualidade né já com certeza né se você botar o tijolo vai esquadrejando cada quartinho vai caçando seu lugar vai ficando mais bonito pode rolar né se Deus quiser logo logo nós teremos aqui a casa do padrinho se Deus quiser né, nossa amiga aí pra vir a família dele pra cá não é que ele precisa mora longe já hoje a gente pegou o serviço um pouco mais tarde oito horas atrasado um pouco de vida é longe que ele mora né a gente chegar aqui é muito longe aí atrasou um pouco é muito longe pra ele vir a pé né aí fica complicado pra ele mas a gente vai fazendo o que pode vai dando certo e o bom aqui pessoal é porque o nosso amigo aqui o pedreiro Zé Maria ele tem além dele tá ajudando aqui é a família do nosso amigo Jim ele também tem o material né pra ajudar né com certeza quase todos né os materiais quase todos né porque na verdade eu tenho essa parte da construção até deixar a casa em pé né lá no ponto de madeirar eu tenho toda a ferramenta agora quando chega na parte de cobrir todas essas casas que eu fiz até agora as dez casas e agora com essa do Jim e outras casas aí toda a vida porque eu não tenho condição de comprar uma maquita e uma furadeira né eu tenho que pedir emprestado a alguns amigos pedreiro né porque eu não tenho condição de comprar né por isso aí eu tenho é só essa parte aí que que eu tenho dificuldade né pra pra concluir a obra por isso eu tenho que pedir emprestado toda a vida né a maquita e a furadeira a maquita e a furadeira que eu não tenho se tiver alguma pessoa aí que embora seja de segunda mão já usada mas que sirva pra gente trabalhar se quiser doar pra gente a gente fica muito feliz né eu agradeço porque eu tô sem condições de comprar né aí sendo de segunda mão eu quebro o gás sério quanto é que custa mais ou menos uma? porque uma nova mesmo né depende da marca né tem a marca melhor mas em média uns 500 real uns 400 500 real aí eu não posso comprar né a maquita e a furadeira é mais barata a furadeira é uns 250 por aí mas mesmo assim pra mim eu não tenho condição de comprar eu tenho que pedir todas me emprestado né pra cobrir porque as casas eu tenho que pedir emprestado aí se tivesse alguém que tivesse doar alguma coisa assim mesmo em cima da mão pra mim carra bom demais né carra feliz pois é pois é pessoal aí você que tá acompanhando aí a história da família do nosso amigo Dinho desde já eu agradeço muito aí pelo apoio de cada um de vocês e se vocês puderem contribuir aí pra gente tá comprando né essas ferramentas aí com o nosso amigo pedreiro ele precisa vai ajudar bastante né é porque a parte de algenaria pra deixar a casa em pé eu tenho né tem tem colher tem tem linha tem essas coisas eu tenho né agora pra concluir a casa pra emadeirar que eu não tenho não tenho pra trabalhar né falta a maquita e a furadeira que eu não tenho eu terei aceito segunda mão alguém te reza pra doar ou pra mim eu aceitar de bom coração porque eu não tenho condição de comprar né tivesse alguém que doasse pra mim eu achei bom demais ele falou pessoal que as casas que ele todas elas que ele fez ele pede emprestado ele falou que já tem vergonha né de pedir aí já tem vergonha eu sempre peço aí às vezes tem até cerimão de pedir os amigos é que eu tô sem condição de comprar né eu agradecer se alguém tiver saído uma doar pra gente né pra continuar ajudar um nome desse aqui e outras pessoas que precisam né toda vida eu tenho que pedir emprestado toda vida eu tenho vergonha as vezes pedir né a gente pede que é o jeito não quer deixar o amigo na mão a gente quer ver a casinha de um amigo e tudo a gente pede emprestado tem uns colegas bons aqui arrumam né mas não tem que você dar a gente aí você dá um prego num aparelho ali aí você fica com vergonha ainda tem que mandar ajeitar aí tudo é mais complicado você não dá a gente não aí eu fico aí meu pedido aí os amigos aí que estão assistindo a gente aí que se tiver alguma de ser de segunda mal aceita se quiser doar pra gente que bom coração pois é isso aí pessoal agora tá mais próximo aqui ó tentando esquadrejar o canto do banheiro aqui né a parte da parte nós deixa aqui essa parte do banheiro e trabalha na parte dentro se Deus quiser né essa parte de dentro pega mais pouco tijolo né é se quiser não deixar não pode deixar agora pessoal a gente chegou aqui na hora do almoço né agora nós vamos tomar um banho descansar um pouco a gente volta mais tarde só voltar meio braboio também né chegou a hora do almoço vamos lá agora né pois é pessoal chegamos aqui na hora do almoço nosso amigudinho aqui tem uma trabalhada grande hoje foi todo dia né gente pois é pessoal aí a gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui né peço que vocês compartilhem aí com o máximo de pessoas que vocês puderem com certeza vocês fazendo isso vão estar nos ajudando bastante né gente aí vai facilitar bastante né aqui na obra né tá aí ó muito obrigado aí a cada um de vocês que vem nos acompanhando pelos comentários positivos aí que vocês vêm fazendo pela força e é isso a gente só tem agradecer a cada um né a cada um agradecer a cada um deles aí que estão contribuindo para que isso aconteça né se a colaboração desse pessoal aí não poderia estar dando andamento aqui né vamos agradecer a cada um deles pois é isso pessoal muito obrigado a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo valeu tchau tchau